Fala menininho, sou eu aqui o guru dos games, jogando rap fucking wheels, rodas felizes, tradição e emoção, vamo lá, nessa fase aqui de 5 boss battle, vamo nessa que é bom a beça, o cara já tá pedindo pra salvar ele, vou salvar não, vambora, vamo com, nossa senhora, o mendigão cravancou ali ó, saiu um pedaço da minha coluna e ele ficou ali, com a beluga na minha boca hein vagabundo, sai pra lá satangoste, quero você não, pera aí, deixa eu dar, ai calma, segurei aqui, o véio, o véio vai me servir de escudo agora seu velho boneco do capeta, vai, vamo, vamo com o véio, ai o bebê, nossa atacaram um machado ali, foi o bebê de Rosemary, toma bebê maldito, quem que é o próximo que vai vir aqui, eu vou de brilhão, ó lá, cravou no véio, vamo aqui no trenzinho da chumbitação, nós três aqui o véio, o chumbita, pera aí ó, travou, travou, nossa, ô, a mina tacou uma tora, eu passei, calma aí, nossa, o outro me tacou um carro, que que é isso, tacou tora, tacou carro, tacou tudo, vai pros quintas das caçolas, filho de um relho do capeta, vamo lá, super meat boy, vamo nessa, tamo com ele ali, o vovô zildo, vai vovô zildo, jumpita, nossa, perdeu a cabeça, ó lá, pensei que ele ia andar sem a cabeça também, né, pera aí, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que dar uma shiftada aqui nisso aqui, ó, e tentar voar, voar, subir, subir com isso aqui, não tem jeito não, vamo lá, shiftei, vai, vamo, vai, 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 voar, voar, subir, nossa, tá descontrolado essa beluga louca, ai, bateou, só saiu os mil do rotador do véio, ô, desgrama, vamo aqui, ó, pilota de fuga, hein, vamo lá, vai, 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 não dá, cara, o negócio sai tudo troncho, vamo ver se ele consegue dar uma aquaplanada aqui no negócio, ó, bateu, bimbou, ai, perdeu os braços, calma, véio, ó, trelinguiça, o negócio é tentando dar as bimbadas, é o único jeito, ó, bimbou, ai, nossa, fatiou, eita, nóis, olha só, parou no outro cenário, lamentável, vamo nessa aqui, olha que beleza, hein, um abraço pro Zé Graça Master, que fez ali, ó, Sword Troll Zé Graça, então, como vocês podem reparar aqui, ó, Guru, detone o Asnásio para vencer, o Asnásio, ele tá lá na latrina, tem o Ranheto, o Cocó, o Lambarinho, o Mimi, o Havaiana Jones e o Feitosa, vamo catar aqui, bonitinho, vamo ver quem que a gente consegue matar, ó, pera aí, primeiro o Ranheto, Ranheto, catei o Ranheto na espada, vou levantar, nossa, joguei o Ranheto nos espetos, o Ranheto foi pro capeta, agora o Cocó, vamos tentar no Cocó, Cocó, nossa, matei o Ranheto de novo, pera aí, agarra, ô, mão mole, calma, é meio chumbitante os comandos aqui, vai, de novo no Ranheto, tá russo o negócio aqui, né, vai, vai, no Mimi, no peru do Mimi, na biluguinha dele, ele ficou com as perninhas aflicantes, como que eu vou matar o Feitosa lá atrás, ó, não, tentei jogar, joguei tudo errado, pera aí, pera aí, não peguei nada, peguei o Vaco, Cocó, cortei você no meio, vamo, e acabou, acabou as espadas, que feio, vamo de, faz espetacular, tem que matar o Asnasio, então eu já vou tacar lá no Asnasio, quer ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver se eu consigo tacar o Asnasio ali, peguei, ó, Cocó, beleza, Cocó já é champs, Mimi, vamo no Lambara, não, hein, putz, em mim mesmo, filho, grudou no Ranheto, tem que reestartar lá, amém, foi que, tá, foi muito boa essa fase, valeu, as graças master que fazem as fases, vamo pro Asnasio, vai Asnasio, putz, no Cocó, tenta aceitar o Feitosa, matei o Ranheta, igual, ainda bem que eu tô de capacete, o Ranhetinha, pera aí, que o braço ficou flicante aqui, eu morri? Ah não, velho, eu morri, que biluga velha, eu morri naquela que pegou na minha cabeça, o cara teve um AVC satânico, pegou no Mimi, beleza, Cocó, cara, não chega, como é que vai chegar lá no Asnasio? Ai, ia bem, mas bateu na biluga velha lá, ai, não é possível, vamo, 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 segura, segura, vai, mamole, bate em tudo, tentar pegar aqui, vai, 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 Vamo lá, de novo, ninguém, vai, ai, pegou ali, Nova Era Jones, vamo ver ali se eu mato Asnasio, Ah, Mimi e Cocó foram pro saco, vai, ah não, vai, ai, o Havaiana Jones, vai Havaiana, pegou na Havaiana, agora é hora de acertar o Asnasio, a última espada, vem com o guru dos games, vamo lá, pega a última cara, peguei, vai, Asnasio, matei o Asnasio, Asnasio, fantaazio, não vale seu joinha, vale seu favorito, ha, 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 curou dos games, nem eu tava acreditando que eu ia matar o Asnasio, morre, dormi na latrina, Asnasio, valeu, Zé Graça Master, que fez essa fantástica, olha lá o Feitozão ali, de boa, matei o Asnasio, meu amigo, vamo nessa aqui pra finalizar, que isso, vai Feitosa, nossa, Jumbito, jogou, coloca o tiozinho e foi galando na boquinha da Havan, é o Miúdo Rotador, chega o Miúdo, quase chegou o Miúdo, depois que eu ganhei a cara do Zé Graça, até de Bronx, vamo, travou, morreu, de novo, restartar, vai, vai, vai Feitosa, aí, pegou, vai Feitosa, vai Feitosa, chumbita, roda, roda, aí, picou, chegou uma carninha, ali vai ter que chegar inteira, é muuuito, depois de passar de tudo aquilo lá, vai Feitosa, vambora, vamo, 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 vai, aí, vai, pula, vai, Jum, trelinguiça, não deu, é isso aí, guru dos games, fiquem com todos, happy fucking wheels, rodas felizes, tradição e emoção.